Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão rapaziada, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Eu não vou falar o que que tá acontecendo, eu quero saber o que tá acontecendo Meu irmão, hoje o dia começou muito estranho rapaziada, muito estranho Várias mensagens, tá ligado? De vários amigos meus falando que tão solteiro Não entendi o porquê, falei caralho, o que que aconteceu nesse mundo, tá acontecendo um milagre agora Isso é um carro, andando, com gasolina, é, é rapaziada, o bagulho tá doido Não tem gasolina, os amigos tão sem carro, não tem mais ônibus, os caminhoneiros tão bolados, tão de greve Outro milagre Cês tão de cara né, vou explicar pra vocês, aqui é o Rodo Gaspari Aí na Rodo Gaspari tem um pessoal que, tipo como é que eu posso explicar pra vocês Não sei se eles, eles são bem, entendeu? Aí eles tem gasolina ainda, mas tem muita gente que não tem mais gasolina Porque os postos daqui não tem mais gasolina, tá ligado? O bagulho, mano, o bagulho tá muito insuportável Rapaziada, vocês já foram no mercado hoje? Notaram alguma coisa diferente? É, nada, nada diferente Alguém comprou algum tomate por 15 e come? Algum de vocês? Ninguém? A lata de sardinha? Dezão, dezão? Ninguém? Refrigerante, flechão? Hum, flechão, 12 reais, ninguém? Ninguém? Quem comprou bujão de gás hoje? Você comprou bujão de gás que eu tô ligado Quanto que tu pagou? 120? Não, não, menos, menos, ou mais, mais? Osso, o bagulho tá doido rapaziada Aí vamos tentar descobrir o que que aconteceu Tá, dizem, diz a lenda Mano, eu odeio o deputado É caô, é o caralho Diz a lenda que os caminhoneiros estão de greve Pelo seguinte fato Eles querem que abaixem Acho que 25% ou 20% No preço do diesel Aí os políticos acham isso um absurdo Isso é um absurdo Isso é um absurdo Por que, gente? Abaixar o... Tá maluco Tá maluco Abaixar o diesel pra que que eles querem? Os caras vão lá na... Colômbia Os caras vai... Na China Trazer o bagulho mais barato Nova York Várias paradas Os caras buscam Tudo e tudo quanto é lugar, rapaziada Tudo É comida, é a porra toda E rapaziada, tá dizendo legal Vocês seus caminhoneiros aí Pra ajudar no bagulho? Não tá, porra Senão nós tá fudido Nós não... Porra, caralho Ô, rapaziada Se essa porra durar uma semana Quem era pobre vai tá mendigo Quem era quase pobre vai tá pobre Quem era rico vai tá quase pobre E daí sucessivamente Mano Ninguém tem dinheiro pra isso não Ou politicar as filhas das... Não posso xingar Ninguém tem, rapaziada Como foi que tá de sacanagem com a minha cara? Tá achando que todo mundo rouba dinheiro de imposto E tem mó casarão Todo mundo anda com carrão Você acha que, pô Só porque vocês tão com arrado com 17 cilindros De combustível da porra toda Não é todo mundo que tem, pô Não é todo mundo, brother O mundo tá na decadência, rapaziada O mundo tá acabando, rapaziada O mundo tá acabando Aí nem o que falou Ah, Jesus vai voltar Vai tacar um meteoro Igual destruir o dinossauro Ah, Jesus Outro milagre Aí, tá vendo? Aí, Gaspar É por isso que eu vim pra rua de Gaspar, rapaziada É hoje que eu vou ficar cheio de dinheiro Vocês não tão entendendo Vocês não tão ligado Como é que eu vou sair cheio de dinheiro daqui hoje Vocês não tão ligado Aí, rapaziada O bagulho tá tão sinistro Tão sinistro Mas tão sinistro Que tem um cara aqui na rua do Felipe, tá ligado? Que o cara como? O cara aí tem uma... Ele é legal, o cara Tem um dinheiro legal O cara tá trocando, rapaziada Cilindros de combustível por Bitcoin Se vocês quiserem, entendeu? Gente, o bagulho tá doido, tá ligado? O bagulho tá doido Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo É capaz de eu sair agora aqui na rua Conseguir arrumar a casa Com a quantidade certa de gasolina Porque os postos não tem mais Tá ligado? Mano Que isso eu não tô acreditando, rapaziada E o pior que os caminhoneiros O pior é que os caras tão certos, tá ligado? Os caras tão certos Mano Caminhoneiro Com todo respeito a vocês Os caminhoneiros só se fodem, gente Os caras vão pra puta que eu pariu Pra buscar uma porrada de bagulho Que é pra poder os outros vender Que é pra fazer um monte de dinheiro E só vai receber pra poder ir e voltar Aí se ele morrer, ele morreu Se o caminhão dele se fuder Porque tem um monte de buraco na pista Foda-se Ele que toma na bunda Se, mano Caralho, aí Caminhoneiro Muito boa sorte pra vocês Pra pro reto, aí Continuando esse bagulho aí Que vocês não vão tá só assim nessa porra, não Que geral vai ter que tá unindo a vocês Porque, puta que pariu, mano Isso aí por causa de 20% Os caras não querem Mano Temer Com todo respeito Com todo respeito Não, todo respeito na humildade, irmão Vai tomar no teu cu Teu filho da... É Papo reto, meu irmão Aí Eu não entendo tu, cara Mano, tu deve limpar a bunda Com nota de 100, irmão Cada pessoa que trabalha com você Por mês Deve roubar Deixa eu ver mais ou menos Deixa eu ver, deixa eu ver Umas sete ruas de Gaspari Mano Que que é 20% Eu falo pra tu na moral aqui Se chegar a semana que vem Essa porra ainda estiver aqui Vou fechar com os caras da Al-Qaeda, tá ligado? Vou mandar explodir teu tipo, meu irmão Tá ligado? Porque você tá de sacanagem Não é possível Não é possível Hoje eu vi, meu irmão Na rua Com dois ônibus Isso é uma tristeza, irmão O Uber tá mais caro O mototaxi tá mais caro O Brasil está acabando Mais ou menos, gente Também não é pra tanto Também, porra Rapaz, me exaltei Mas tá quase acabando, gente Culpa de quem? Eu vou botar a culpa no Temer Culpa do Temer, porra Caralho, mano Rapaziada do Planalto aí Se reúne no bagulho, tá ligado? Dá aquela moral de cria pro cria de vocês Tá todo mundo como? Gastando o último dinheiro que tem, tá ligado? Hoje o barulho mais alto que tem aqui, tá ligado? É das vizinhas falando Quando que isso vai acontecer? Se bem que elas falam bastante mesmo Mas quando que isso vai acontecer? Elas falam bem alto Mas, porra, gente Carro passando Vários bagulho, tá ligado? E não tem hoje nada direito, tá ligado? O bagulho tá feio, rapaziada Todo mundo tá sobrevivendo como pode E tá pronto aqui já, peraí Bebida mais cara do mercado, rapaziada Tirada... Qual é esse carro aí, Felipe? Estou tido Tirada de um Nissan Fala Garantir minha noite Acho que a minha semana tá aqui, rapaziada Quase um litro e meio Eu acho que dá pra... Ah, fazer uns 500 contas isso aqui Que então Pelo menos, por base Mas eu ainda vou dar mais um rolê na rua Pra arrumar mais uma garrafa dessa Rapaziada Vamos ficando por aqui de um MC Tamo junto Tomara que essa porra acabe logo, tá ligado? O bagulho tá ficando de verdade Tá tudo muito caro Mano, ninguém mais tá aguentando essa porra, rapaziada Pelo amor de Deus Temer Pra tomar vergonha nessa cara, meu jovem Porra, meu irmão Milagre E garrafa Tu vai ganhar companheira E garrafa Tu vai ganhar companheira Ih Ai, rapaziada Eu já tô igual o Keké Tua gasolina Eu vou pegar E lá, lá, iá, lá, iá Eu diz Eu vou pegar E lá, lá, iá, lá, iá Fé E aí Tchau!